Ainda sobre saúde, em 2023 o governo federal reformulou mais médicos para torná-lo mais atrativo e aumentar o tempo de permanência dos profissionais no programa. Uma das novidades foi a especialização em medicina de família e comunidade. Nessa quarta-feira o Ministério da Saúde realizou a aula inaugural do curso inédito para mais de 15 mil profissionais. A expectativa é que cada equipe de saúde da família do SUS tenha no futuro um médico especialista.